Toma as regras decente dessa vez. Nossa. Eu ia falar, não começa o vídeo agora. Ah, entendi. Porque você vai chamar a atenção do Marginal para as regras que eu não queria que ele prestasse atenção. Ah, é 2v2. Eu ia... Mas eu já disse. Eu ia mentir para ele. Ah, 2v2, mas nem eu queria. Eu menti, mas nem eu sabia que era 2v2. Não, eu sabia. Eu juro que eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Eu não sabia. É porque eu ia mentir para o Marginal e falar que era Force Play. Vamos, vamos, vamos. Já tá vendo o que eu tô vendo? Tá vendo o que eu tô vendo? Ah, tô vendo o que você tá vendo, né? Mentiroso. Não tem nada para ver. Ah, a gente cai com o Stolen. Posso jogar 0, né? Posso jogar 7. Pode, pode, pode. Pode jogar 7. Nossa, graças a Deus. Vamos embora. Vai na fé. Pode ir na fé. Só vai. Pode ir na fé. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Pode vir, vem, vem. Pode vir. Ah, não tem. Não. Por que eu teria? Minha dupla com Marginal chama-se Fábrica de Corações. Essa é a nossa dupla. Entendi. Que bonito. Fábrica de Corações. Pode ser, pode ser em inglês. Pode ser em inglês. Pode ser em inglês. Eu gostei não, mas em inglês. Não é muito bom? Ah, acho em inglês vai ficar Heart Fabrica. Muito bom. Fábrica. Entendi. Eu tava querendo saber que tanto tipo de palavra eu iria trazer. Heart Fabrica. Nossa, ele só tem vermelho e amarelo. Só 7, só 7. Você sabe o que você vai fazer, né? Tá, só 7, só 7, só 7. Eu botei uma coisa aqui pra você fazer aquilo. Só, não tem azul. O animal, não tem, não tem... Hum! Não tem 0, não. 0 não adianta. É verdade. Caralho. É, a vida conta. Você constou em inglês. É, mas mesmo assim foi bom. O nome de vocês é Fábrica de Corações, né? Fábrica de Corações. A minha dúvida do Estor é Coração Encantado, tá? Entendi. É um mais gay que o outro. Vem as cartas dele, Estor. Eu vou ver. Pode ver. Pode ver. Pode ver. Dois azul e o vermelho. Ó, já falou errado. Agora eu desafio você falar os nomes. O Estor é meio daltônico, gente. Eu tô percebendo. Ele é, ele é daltônico. Eu sou, mas é isso aí mesmo. Eu tô... Eu tô notando isso. É dois amarelos e o quê que você falou, Estor? Ah, cala a boca. Ah, ele falou dois vermelhos. O que que tá azul? Isso, dois vermelhos, exatamente. Não, é dois azul e um vermelho. É dois azul e um vermelho, lembrei. Ah, você falou dois amarelos, porra. Calou. Você falou dois amarelos, mano. É vermelho. Ele falou dois amarelos e um vermelho. É dois vermelhos e um azul, é isso que você falou? É amarelo que ele falou. Mano, cala a boca. Cala a boca. Ah, calma. A segunda carta faz o que eu acho que faz, Marginal? Eu nunca lembro. Pode vir, pode vir. Ah, essa é a segunda carta? Essa é a segunda carta, Marginal. Essa é a segunda carta, Marginal. Essa é a segunda carta, Marginal. Eu sei, eu sei qual é que era. Mas tudo bem que a gente tem o... A gente é Hot Fábrica. Nossa, é um cagado, né? Hot Fábrica. Fábrica. Ele tem um vermelho? Fábrica. Isso, tem vermelho. Aí não, aí é desnecessário, Estor. Entendi. Aí é mais desnecessário ainda, que você comprou tanto a quarta quanto ele. Não, vou descartar. Não dá stack. É vermelho, não é? Descartou duas e comprou duas, mas enfim. É verdade. Meu Deus. Boa. Sortudo, rapaz. Sortudo. Sobrei de primeira ainda. Olha, se fosse o 07 valendo o resto. Nossa. Nossa. Pior mão da história aí. Puta merda. Olha, eles estão cheios das trocas, eles dois. Uhum. Estamos rodados. Olha, olha, ia trocar a vida inteira. Fábrica de corações, vagabundo. Eles iam descartar tudo só trocando a mão com o outro. Entendi. Caralho, outro set. Se eu fosse você, eu botava verde. Quem sabe azul, Estor. Eu não tenho certeza. Amarelo. Amarelo. Eu, eu colocaria... Eu não tenho. Ai, cheira, agora. Agora, querido. Tu tá vendo? Eu não tenho, velho. É contigo. Era pra ter que comprar. Quando você compra, tu compra e bota amarelo. Porra. Ele ganhou. Ah, não sei. Vamos ver se eu posso jogar. Posso jogar. Posso jogar. Posso jogar. Compra aí. Compre aí. Compre aí. Vai. Boa. Falta a raiz da Jumping aí. Fudeu. Grande abraço. Não acredito. Grande abraço. Não acredito. Ah, mas tá bom o jogo que termina. O jogo que as pessoas batem, velho. É, não. Vai ser rápido isso aqui. Ele tinha... Ele tinha acabado de receber a carta com mais... Mais dois? Eu não sei. Mais quatro. Mais quatro. Tô jogando o challenge. Sério? Pode crer, pode crer. O challenge que cedeu fez eu comprar essa carta. Azar. Muito azar, velho. Dá um escuro. Eu sei outra escrota. Ih, essa brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. A gente também sabe fazer aí, ó. Sabe, sabe. Everybody. Esse é o melhor, vagabundo. Tem as brinquinhas daquela animação. Mas de novo, gente. De novo. Para com essa merda aí, né? Fica esse gabano aí que vocês sabem fazer. Fica. Vai lá. Fica. Ele foi, hein? Tá vendo o que eu tô fazendo? Tá vendo o que eu tô fazendo? Ih, foi. Claro que eu tô vendo. Dois azul. Ele tá jogando só pelo raias. Ele tá jogando só pelo raias. E um amarelo. Não sei lá. Ele não fala nada certo. Ele é pergulopião. O marginal tá tentando mentir pra mim mesmo, né? Meu Deus. Não tô mentindo, velho. Juro, mano. Opa. Peraí que eu vou fazer uma coisa aqui, peraí. Everybody. Peraí que eu vou fazer uma coisa foda, hein? Tive uma ideia. É, isso aí é pendrive, gente, ó. Isso aí é pendrive. Isso aí é pendrive. Peraí. Caralho, você só tem de pular, mano. Ele só tá sem pular. Vocês fizeram 300 pontos. Agora, meus amigos alados, quem que tem o quê? Eu vou arriscar, eu vou arriscar. Qual cor é safe? Tem que chegar e me de novo. Qual cor é safe pra vocês? Bota amarelo. Bota esse mais forte aí. Bota amarelo. Ah, tá bom. É amarelo? Deve ser amarelo. Bota o Jared aí, cuzão. Caralho, mentira. E ele tem o Globo da Morte, ô, ô, ô. Ele tem? Cuidado, tem o Globo da Morte. Ele devia ter vendido a azul, mas tá valendo. Tá bom, a Dee, a Dee, a Dee, a Dee. Essa que é a Dee. Eita. Acho que alguém vai comprar, hein? Tem quem? Vai comprar. Eu acho que é o Marginal. Será que o Marginal tinha? E agora? E a cor? Não, ele teria jumpado. Ele teria jumpado. Ele não tem. Ele teria jumpado. Aham. Ele teria jumpado. É o Hayashi que tinha. Era o Hayashi que tinha. Acho que tem um mais dois amarelo. Ah, que merda. Ele esqueceu mais dois. Se a gente quer ver. Vamos parar a gente, pelo menos. O Marginal. Porra, o Marginal. Tá complicado, assim. Ah, é a fábrica de corações, ó. Eu! Por que não? Ele tem três cartas, Marginal. Eu sei, Rodrigo. Mas eu ia chamar você de proteger, então. Pode querer, pode querer. Musquei, musquei. Caralho. Tudo que você fez foi proteger o Stolen. É, obrigada. Aham. É, com os trem que eu tenho, eu nem consigo ajudar o sucesso. Aham. Ah, agora eu consigo. Agora eu não consigo. Aham. 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 Rápido, entendi. Todos. Nenhum. Não tem nada, velho Ó, ele não tem azul, né? Eu não tenho azul, não Mas eu tenho coringa, e aí? E aí que a gente se fodeu Tá bem É agora, Marginal Não consegue fazer nada Não consegue fazer nada, Marginal, mas calma Compre Eu até pensei, tá ligado? Não vou Eu acho que o amarelo é seguro Não é bless Não é bless Dá aquele medinho sempre, né? De cair no bless De um calvo A gente tá bem, hein? Tô gostando do que eu tô vendo nas minhas mãos Eu também tô gostando Tá bonito É, Stullen, por que você não trampou? Tá vendo? Comendo Ah, é gordo Deixa eu guardar Gostei dessa guardada, hein? Caralho, tá comendo, cara Eu tô percebendo Inclusive, é sua vez Ah, pior que é mesmo Joga em mim esse coringa aí Porque é o meu companheiro do coração aí da fábrica Que dá guerra Use esse globo da morte aí logo, Marginal Não, usa isso não, Stullen Isso é perigosíssimo Caralho Que delícia Tá cheio desse coringa Passo isso, Sosete? Não Falta, pode, pode, pode Fica uma tarde Ai, meu Deus Seja o que Deus aí quiser aí, ó Ah, o Deus aqui sou eu O Deus aqui sou eu E a cor que você vai escolher Eu jogo antes de você, viu, Sosete E tem o Marginal ali, ó Você pode ter escolhido uma cor que ele tem É uma carta pra gente ganhar Uma carta Nossa, é a sua do Hayashi É a sua do Hayashi Não vem pulo, não vem pulo, não vem pulo E agora? Nice Agora que ainda tinha mais quatro na mão A gente não pontuou tanto É Não, todo mundo ficou com pouca quatro Depois do bagulho Mas era a chance da gente ganhar A chance da gente ganhar era essa mesmo No Just Dance tem bagulho de trocar mão Não tem Tem, tem, tem Da frente Da frente Ah, bota o feio Nossa, a gente veio mal não, hein, Storin Mano, a gente é a fábrica dos corações Esse é o melhor nome Ai, são escroto Concordo Verde? Verde eu tenho, hein Vamos ver quantos Tem mais um J Ah, acho que não parece ter verde Ah, mas eu tenho Ih, pensou muito, né Toda essa Storin, toma aí Não, eu tenho, não tenho Quer dizer que o Storin não tem mais dois, é isso? É isso Eu entrego logo Vermelho, você tem o seu set? Ah, não tenho, velho Agora eu vou saber o que você tem, seu set Não, não vai Imaginal não vai contar Imaginal não vai contar 3 verde e 4 amarelo 3 verde e 4 amarelo Como é que eu posso ter 3 verdes e 4 amarelo se eu só tenho 2 cartas, Imaginal? 3 verde e 4 amarelo 3 verde e 4 amarelo Que droga Muito arriscado, compra, compra Só vale 4 Só vale 4 Bom, pelo menos, né Arriscado é foda, né É, foi arriscado essa Arriscado, muito arriscado É, o Storin que tá arriscado ali, ó Perigoso, Storin, perigoso Perigoso, perigoso Comprou mais dois, hein, você já viu Não, ele comprou Eu acho que ele comprou o de... Tem problema sim, aí Você tá lidando com o Marginal, filho O jogo tá velho, Therese Pior que não Bom, eu vou ter que fazer um bagulho Faz aí então, Marginal Faz aí um bagulho pra gente Eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer Tô pensando aqui Amarelo, deixa amarelo Ou vermelho Aí você fala, é foda Nossa Tá vendo, Marginal, se eu jogo mais dois, você ia ter tomado Eu tinha que segurar mesmo Mano, mano, a gente começou com três mais quatro Três mais quatro Eu comecei com três mais dois Não pude usar praticamente Agora nesse final, eu comprei um mais dois azul na sequência Eu vou ter que ficar segurando tudo, né Eu acreditei, eu acreditei que ele não ia ter Mas ele tinha, mano Então, eu vou ter que ficar segurando tudo, né O que é isso?